Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma diquinha super diferente pra vocês, estamos em pleno carnaval e se você não teve tempo de preparar uma fantasia, pega um pedaço de pano, eu peguei um cirré pedi pra minha mãe fazer algumas emendas, porque precisa ser grande, tá super baratinho e você vai ter diversos looks, vários looks, um mais diferentão que o outro, com apenas um pano então chega de papo, porque o carnaval tá como? Bombando! O modelo que eu vou ensinar agora, você não precisa de um tecido tão longo quanto o meu eu tenho uma costura no meio, porque foi emendado, então vai me facilitar aqui mas você aí que tem um tecido inteiro, você divide aí mais ou menos a metade do seu tecido e só vai cruzar, cobrindo um seio e cobrindo outro ajusta bem aí, que é pra ele ficar bem firme, bem ajustadinho no seu corpo o ideal é que seja um tecido que tenha certa elasticidade e dá um laço atrás do pescoço, esse modelo é bem simples esse modelo agora também é bem fácil, eu vou cruzar, mais uma vez ajustando protegendo aqui os seios ó, e vou abrir aqui nas costas, mas se eu quiser eu posso fazer cruzado eu prefiro o aberto que me deixa mais confortável, tá? aí ó, estando tudo ajustadinho, tudo no lugar, eu vou cruzar e amarrar novamente para as costas vou pegar e ao invés de só cruzar, eu vou dar um nozinho aqui na frente ó, sempre vai ajustando, não deixa pra ajustar no final, eu acho mais fácil conforme eu vou arrumando vou fazendo as amarrações, já vou ajustando vou passar aqui pelo meu pescoço e ó, depois que eu passei pelo pescoço vou abrir e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior vou cruzar aqui na frente e aí, dessa vez eu quero deixar aparecer um pouquinho mais de pele nas laterais esse modelo que eu vou fazer agora, que eu vou ensinar pra vocês é o mesmo modelinho que eu usei no vídeo onde eu ensino essa maquiagem tá linkado aqui se você quer aprender a fazer essa make então, quando acabar esse vídeo, você clica aqui e vai lá assistir eu vou pegar o nó, vou passar as duas alças por um ombro só tá vendo? Passei aqui ó, bem ajustadinho e aqui nas costas vou abrir trazer para frente e fazer a minha amarração atrás pra esse modelo eu amarro aqui na frente e pra esse modelo também não precisa de uma faixa tão longa pode ser uma faixa mais curta e eu vou passar uma faixa por cima a outra por baixo e vou dar um laço bem aqui atrás eu vou dar dois nós que é pra ficar bem firme bem justo vou puxar para trás para frente e amarrar não vou amarrar tá? vou cruzar apenas não esqueçam de ajustar aí no seu corpídeo também fica um topzinho bem bacana trago pra frente e aqui eu cruzo cruzo e se você tiver comprimento você pode amarrar tanto no pescoço ou você pode amarrar aqui como meu pano ficou gigante eu não sabia a medida falei mãe faz gigante aí minha mãe fez gigante deu pra fazer essa amarraçãozinha menor ... não sei se sem repensar não b ricorda que elas guardam ou eu